O Brasil é dono da tecnologia de ponta na exploração do pré-sal, exportada por todo o mundo. E a Petrobras é a empresa brasileira responsável por essa exploração. Mais uma ameaça vem sobre essa empresa e sobre o povo brasileiro. Querem privatizar a exploração do pré-sal. Nós do PDT temos que ter coerência e mantemos a nossa coerência em defesa da Petrobras. Ninguém tocará na Petrobras sem o PDT dar sua voz e seu voto contra. A Petrobras pertence ao povo brasileiro. Oh, PDT!